Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao Dicas de Pesca, eu sou o Rivaldo Ribas, vou apresentar também uma coisa muito importante, você deve ter na sua caixa de pesca, como montar sua tralha de pesca, você deve ter as chumbadas, são muito importantes, eu tenho os modelos com pitão, que são esses aqui, tem os modelos também tipo triângulo, e vários pesos e várias medidas, tem os furadinhos no meio que são os de oliva, os de arroz, esses modelos aqui, certo? Também são muito importantes para você, ok? Tem outros tipos também, mas não tem mais aqui, mas é muito importante para você, por exemplo, fazer uma pescaria de praia, você precisa de um peso para fazer um arremesso, ou então você montar um tipo de montagem, como o texazinho, que eu vou mostrar em uma dica mais para frente, que ela é muito importante para você usar, ok? Então fica a minha dica aí, deixe seu comentário, comentem né, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, cliquem aqui no gostei e dê uma visitadinha no nosso blog aí, ok? Um abraço, tchau tchau gente! E aí